Está precisando mais casas para o povo, como se eu não ver no Minha Casa Minha Vida, pessoal do interior e da cidade, o Luz para Todos, que nós queremos um governo que vai voltar com mais médicos, os mais médicos que faltou para as comunidades mais distantes. O dia 12 de outubro dá um cacete elegendo Lula no primeiro turno. Vamos voltar com o trator de obras, o cara que construiu muita coisa no nosso estado, que é o Eduardo Braga, 15, e escolheu uma mulher para ser vice. E aí tem esse cara chamado Omar Aziz, que peitou o Bolsonaro, que não queria dar direito ao povo a se vacinar. Vacina no braço, saúde para todos nós. Chama-se Omar Aziz, o nosso senador da vida. E vamos de Lula prever com o abraço.